Vamos ao pulo de partida, oitavo para Hipódromo da Gávea, tudo pronto? Atenção, foi dada a partida para o oitavo para, o partida regular ligeirinho, Auburn Gold toma a ponta, T-Oaks corre em segundo e avança por fora, tenta e toma a ponta, Auburn Gold em segundo, lá por fora, Very Tough em terceiro, em quarto, Leman, em quinta, Edgartal, em sexta, Energia Ilustre, na sétima colocação, Itacurubá, oitavo múltiplo, vão para o final da retroposta, T-Oaks ao ponteiro, um corpo inteiro, Very Tough em segundo, Auburn Gold em terceiro, Leman, corre em quarto, em quinto, lá por fora, Edgartal, passam da primeira para a segunda, metade da grande curva, T-Oaks ao ponteiro, lá por fora, Very Tough em segundo, junto aos paus, corre Auburn Gold em terceiro, Edgartal em quarto, na quinta colocação, Leman, em sexta, Energia Ilustre, pisaram os setecentos do vencedor na ponta, T-Oaks, pequena vantagem, Very Tough em segundo, Auburn Gold em terceiro, Edgartal em quarto, já avança para a semana da curva de chegada, contorna a curva de chegada, e entram pela reta final, junta a cerca interna, T-Oaks ao ponteiro, avança por fora, Very Tough, Auburn Gold em terceiro, Leman, corre em quarto, pisaram os quatro centos do vencedor na ponta, T-Oaks, Very Tough avança por fora, e já vai dominando, livrando pequena vantagem, T-Oaks não se entregou, voltou para o dentro, cabeça com cabeça, cá por fora, Very Tough agora livrou meio corpo, um corpo inteiro, e mais aberto, múltiplo avança na luta pela terceira, pisaram a seta dos duzentos, Very Tough, o ponteiro, T-Oaks em segundo, Edgartal em múltiplo, lutam pela terceira, e vão lutar pela segunda, na ponta, Very Tough avança, Edgartal avança, Múltiplo por fora, o Múltiplo avança, lá por dentro tem pequena vantagem, Very Tough e o Múltiplo avança, avança Edgartal emparelhado, Edgartal avança por fora, cruza a faixa final, primeiro ainda para Very Tough, segundo para Edgartal, depois Múltiplo, jogo,